Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinite aqui, galera, seguindo a leva de testes de amplificadores do ano de 2024, da sessão de 5000 watts. Temos aqui ninguém mais do que o MD5000 da Taramps. Vamos realizar o teste sonoro, teste de potência, teste de fator de amortecimento, tudo isso e muito mais. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like, fica com a gente até o final do vídeo e se você quiser ver os testes avançados que nós fazemos, considera também te tornar membro do nosso canal. Além de você ter acesso ao conteúdo VIP, você também nos ajuda a manter esse trabalho com mais recorrência e também ajuda a regulamentar o nosso mercado de som automotivo. Lembrando, nosso canal aqui não é patrocinado por nenhum fabricante. Toda a nossa iniciativa aqui é com recursos advindos dos membros do canal. Então, bora aqui testar essa criança. Vamos deixar aqui, ó, só pra vocês entenderem. Aqui eu vou deixar num processador de áudio sem cortes para este carinha aqui, tá? Deixa eu já deixar o ganho dele zerado aqui pra não abrir. Vocês vão acompanhar a regulagem em tempo real aqui. Na hora que eu ligar o áudio, o som que vai sair vai ser apenas da caixa das altas. Vamos ver se já vai iniciar. Caixa das altas. A caixa das altas está no Blaupunkt. E agora vamos iniciar esse amplificador aqui. Fiozinho aqui do remote. E olha só, antes da gente continuar aqui, eu quero fazer um oferecimento pra você que quer comprar esse modelo de amplificador. Corre lá na Maracais Distribuidora. Esse aqui eu peguei lá em São Paulo, na Maracais Distribuidora. Bom, é que você pegando lá na Maracais, você não paga a taxa do Mercado Livre. Você negocia direto com eles e já vai conseguir o produto num preço melhor. Ah, Bruno, mas no Mercado Livre eu não vejo taxa. A taxa já está embutida no anúncio, meu querido. Os caras já estão pagando a comissão, já paga a taxa embutida. Então, dependendo ali, dá pra você ter um produto, o mesmo produto, com valor muito mais acessível sem a taxa do Mercado Livre. Corre lá. Pronto, ligamos. Iniciou. E agora a gente vai abrir o volume dele gradativamente até chegar no limiar do clipe. Tá tudo tão vazio, né? Mas hoje você não vai sentir velho, bebê E rindo, porque eu sou o bicho, na hora da flora E agora a gente vai abrir o volume dele. Só preciso de dinheiro pra comprar um leque O leitinho das crianças O que é isso, hein, parceiro? Forte, né? Você tá duido? Forte pra caramba. Lembrando, esse aqui é versão 2 ohms Então, o review anterior que a gente fez foi com módulo de 4 ohms Foi o Stetson 4 ohms, né? 4 ohms em 5000 watts nessa mesma configuração, obviamente, vai extrair mais o amplificador. Aqui ele nem tá extraindo tudo Por quê? Porque aqui a gente tem um alto-falante que trabalha numa determinada curva de impedância, aqui em outra Mas, bem dizer assim, tá aproximadamente 4 ohms, pouca coisa menos se tiver, de impedância final na curva de impedância total Porque esse aqui tem o vale da curva de impedância numa determinada frequência e esse aqui em outra Então, não soma, não associa diretamente, não cai diretamente a impedância Por isso ele não tá extraindo tudo Mas, ainda assim, uma sonoridade muito boa, muito definida, muito linear Gostoso mesmo o som E tem um grave forte também, né? Forte, forte Aquele grave de dar aquele nó no peito É bem forte, bem definido Assim, limpa o som Lembrando, aqui não tem nenhum corte atuando, tá? Tá indo full range ali pros alto-falantes Só mostrar aqui pro pessoal Então, high pass off, low pass off do canal 4 Aqui, os ajustes estão todos zerados, né? Não tem bass boost, não tem nada disso Justamente pra garantir que a gente conheça um pouco da assinatura sonora desse amplificador Agora, vamos dar uma olhada aqui no manual dele Com relação ao que ele diz fornecer Manual de instruções aqui, digitalzinho da Taramps Olha só, versão 2 ohms 5.000 watts rms É, relação ao sinal ruído maior que 90 dB E a eficiência dele, segundo o manual, 86% A gente vai testar isso E potência com sinal senoidal de 60 a 1 kHz com THD menor ou igual a 1% na saída Isso aqui, tá? Esse, esse dado da potência Tanto a 12.6... Aqui, tanto 2 ohms quanto a versão 1 ohm, né? Ele fornece essa potência nominal a 12.6 volts segundo o manual Resposta de frequência deles Resposta de frequência deles, segundo o manual Vamos ver aqui De 10 Hz a 10 kHz com variação de menos 3 dB no início ou final da resposta ou em ambos Consumo musical aqui, versão 1 ohm, 244 amperes E a versão 2 ohms, 230 amperes Então, o que que isso significa? Quanto de bateria que a gente precisaria, né? Pra ele, segundo o manual Pelo menos umas duas baterias de caminhão Tanto a versão 1 ou 2 ohms Já vai suprir perfeitamente Com duas baterias aí de 150 amperes Ou uma de 100 e outra de 150 A forma que você preferir pra chegar Nessa corrente que ele demanda ali De consumo musical Tá, jóia? Então, meus queridos, não tem mais o que explanar Lembrando, essa recomendação da bateria É a recomendação mínima Claro que quanto mais melhor Então, vamos ver como que ele vai se comportar no teste de potência Bora lá? Tchau, tchau